A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Olhe para o teu irmão Para a tua irmã Aponta o dedão Para ele Para ela Tem gente que fala assim Se estiver usando Perfundável Perdoa Diz Perfundável Tá cheiroso Tá carinho Tá barato Não Aponta o dedo E fala assim Não cortarão Os meus polegares Agora pega na mão dele Ou na mão dela Diga assim Não cortarão Os nossos polegares Amém? Você já vai entender Esse é o pedido Que isso me expôs Viu gente? Queridos O contexto Que nós estamos aqui É do livro de Juízes O livro de Juízes Como vocês conhecem Relata um símbolo De várias histórias É um período De longos anos E tem várias histórias Que narram As guerras Do povo de Israel Durante os períodos Dos Juízes E nas imensas histórias Nas histórias Tão fortes que tem Neste livro Uma delas Me chama a atenção Logo no início Do texto Como que está a situação Aqui Jane É o seguinte Quem aqui já assistiu Os dez mandamentos Sabe Da trajetória do povo Da saída do Egito Saíram do Egito Eles conquistaram Uma terra Que Deus havia prometido A ordem de Deus Era essa Eu darei Para vocês Uma terra Nova Para vocês habitarem E a ordem Do Senhor Era Darei Para vocês As partes baixas E as partes altas Pois bem Chega no Jordão Moisés morre Não atravessa o Jordão Deus levanta Um líder Para suceder Moisés Chamado Josué E Josué Então pega o povo E entra Na terra Atravessa o Jordão E pisa na terra Que Deus havia prometido Só que a ordem Do Senhor Também era essa Ó Eu guiei vocês Até aqui A terra é vossa É a herança De vocês Só que o porém Tem gigantes Na herança De vocês Entrem na terra Conquistem ela Combata E ganhe A terra Conquistem as partes baixas Mas também conquistem As partes altas Porque é vossa Deus guiou o povo E tem Tem coisas Que a gente Tem que fazer Toda promessa Que nós conquistamos Tem a parte De vida E tem a parte Que é humana Que nos compete A nós Movimentarmos E exercitarmos Porque o reino de Deus É movimento O reino de Deus É trabalho Não existe Ociosidade No reino O reino de Deus É guerra 24 horas A adoração O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus Para conquistar Sobre o reino de Deus A perda E da batalha E da batalha E se assenta E o texto O reino de Deus 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 Aí eu paro Para pensar Hoje Temos tantas promessas Temos tantas heranças E tantos desafios Que circundam Ou desafios Que estão dentro Da onde nós queremos conquistar Filhos são promessas Do Senhor São heranças Há gigantes Nas nossas heranças E o que a gente faz hoje Diante das circunstâncias A gente tem perda A gente sofre influências Na nossa rotina Do dia a dia Nós temos filhos E gigantes Tentam dominar A nossa herança Nós somos mulheres Somos mães A mídia Vincula o tempo inteiro Ideologias de gênero Ideologias de educação Condutas e estilos de vida Que ferem a nossa conduta E a nossa fé cristã E o que a gente faz A gente assenta Ou a gente guerreia Conta Mas não tem problema não O sítio não se exerce mesmo Vai acontecer isso Ah, tem que acontecer Opa, peraí Mas o que é nosso É nossa herança Ninguém vai tomar O que a gente faz A gente assenta Porque a gente está desanimado Por causa de perda Porque a gente sozinho Porque a gente não dá conta A gente deixa os gigantes Dominarem a nossa herança Ou a gente depende De um líder Para a gente poder influenciar E colocar uma educação cristã Na nossa herança Josué se foi Aí o povo cruza E daí Como é que vai ficar As famílias e os filhos Só vão ver Na altinha de terra A terra é longa Extensa E Deus prometeu As partes altas Também As melhores terras Que tem em Canaã Também seria Do povo É vosso Deus Mas tem gigante Na dentro É difícil Daí a perseguição A palavra está mantida É vosso E Deus se silencia E Josué morre Aí eu vou para Deus Que eu vejo no texto Uma inquietude Que nunca Porque para Deus levantar Todo um povo Que está sentado Desmotivado Ferido Por causa das circunstâncias Deus precisa Só de um Que se posiciona Para Deus levantar Um exército De valentes Ele precisa Que um valente Levanta Sozinho Hum? Judá vai ao Senhor Deus A ordem é para conquistar Eu venho ao Senhor Para pedir É para guerrear ou não? Porque o povo Parou de guerrear Porque Josué Não está aqui Mas o povo está com medo Está ó Está coado Está coagido É para guerrear ou não Deus? Aí Deus imediatamente responde Judá A sorte cai sobre você Vai Deus está querendo dizer A minha palavra É tão antiga Provavelmente você está de pé E eu disse Você está para guerrear Quem falou Que é para parar E o momentinho Deus vai falar assim Deixa eu falar com vocês Olha Josué Mas se foi Eu entendo Não Levanta e vá A sorte é sua Ele só foi para perguntar Deus Deus Qual que é a minha parte? Eu quero guerrear Porque se a gente ficar Com muito mimimi Não tem jeito Está lembrado do profeta Ezequiel? Deus Se eu não estou me profetizando Eu nunca te vejo Deus Vocês estão me perseguindo Estão parecendo que eu estou louco Ai Deus Ezequiel Estão te perseguindo Na direita Vira para a esquerda E profetiza Aleluia Deus não me perseguindo Atrás de mim Marcha para a frente E profetiza Sabe a palavra Que eu vim trazer aqui Para você? A palavra que eu vim trazer Para você É que o Senhor Está levantando Um valente aqui Nem que seja Só você Na tua casa A partir dessa abertura Do congresso O Senhor Vai despertar Posição E comportamento Gente De enfrentamento Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que as portas do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja E se não vão prevalecer Está indicando Que a igreja Que está marchando Contra as portas do inferno Não contrai Não é o inferno Está marchando A parte da igreja É enfrentamento A gente para com a Bíblia E volta Ajuda e se posiciona Porque empoderamento feminino É ser revestido De autoridade No céu É expulsar demônio É de ser assim Aqui na minha casa Não Você está querendo Me levantar aqui dentro Para me coagir Demônio Aqui na minha casa Não E a gente vai muito atrás Me urge Ora Coloca o nome Não tem nada de errado Nem sujo Mas o que eu estou Querendo dizer aqui Para você É que a sua oração Também fazer feio É que Deus também Te dá poder e autoridade Mas só quem está Com o microfone na mão Aleluia E é isso que eu costumo falar Exercita a fé A gente ministra E eu posso fazer uma fila Para orar Mas sim pastor Faz uma fila Peraí Então a palavra Que nós estamos ministrando Está valendo de quê? Então abra a boca Porque eu vou poder A verdade Eu quero usar você Também Não é específico A parte de não Eu vou dar poder A autoridade A aqueles que creem A aqueles que seguem Aqueles que servem A Jesus Não tem distinção Do reino não Aleluia 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 Aí eu observo O seguinte A sorte cai Sobre você Judá Tá Aí Judá Acata a ordem De Deus E ele desce Ao arraial Da sua trigo Aí ele chega Tá perto Ok Se melhor Se melhor Ô meu amigo Deixa eu te contar Um segredo Eu cheguei com Deus E ele me autorizou A levantar E guerrear Judá Mas nós estamos parados E guerrear Tanto tempo Pois é amigo Mas o Senhor Dizem pra mim Levanta A sorte caiu Sobre você Pode ir Então Deus Me autorizou Ô amigo Que pensam Mas eu vim aqui Pra te fazer um pedido Simão A sorte caiu Sobre mim O Senhor Me prometeu Vitórias E conquistas Agora Eu sei que o Senhor Não falou nada com você Ainda falou comigo Mas eu quero te fazer Um pedido Você pode ir comigo? Eu não quero ir sozinho Não Eu quero ir com você Você pode me acompanhar? Porque quando A sorte caiu Sobre você E o Senhor Acendeu Me dizer Tu pode ir Eu estarei com você Pode ir Assim E eu Eis-me aqui Estou contigo A tua vitória É a minha vitória Eu ainda não tenho Uma promessa clara Aqui diante de mim Mas se Deus Falou com você Eu estou contigo Pode contar Vamos preparar os camados E os homens partidos Conquistas da terra Sabe o que eu acho lindo? Que se vier Eu ainda não tinha Ainda promessa pra ele Mas um amigo Foi contar Que saiu da presença De Deus E Deus E Deus só te disse Eu vou te dar Isso e isso E isso Júlio Pode subir E veja que no texto Deus não fala pra ele Se chama fulano ou cigano Ele sente no coração Que ele não pode ir sozinho E ele compartilha E se veia um plantamento Já pro coração E diz Estou com você Não teve nenhum Sentimento de ciúmes Ou inveja De uma promessa Aqui Sabe o que eu quero dizer? A gente só é valente Quando a gente Reconhece Que a gente Precisa do outro A gente só é valente Porque nós não estamos sós A gente só é valente Porque a gente sabe Que a gente está no meio de gente Que a gente conta com gente Que a gente precisa de gente Porque o rei do céu É no meio da gente Porque Jesus Cristo morreu Por causa de gente Porque o céu vai ser habitado Por gente Não é sozinho Que a Bíblia fala Se o portais dos uns aos outros É em amor Porque a gente tem que estar No meio de gente Vamos E eles foram Percebe-se Para conquistar uma promessa Ele não foi só Tem coisas na vida da gente Tem guerras da gente Que a gente não guerreia sozinho Posso dizer para você As maiores batalhas Que a gente paga As maiores batalhas São aquelas Que a gente está sozinho A gente pode até guerrear Espiritualmente sozinho Mas o céu sempre manda reforço E a gente sempre espera Cair do céu Anjos alados Com espada Para a gente ver Não é de repente Uma pessoa humilde Que bate na porta da gente Fala assim Eu tive que orar por você Sabe que eu dou profeta Exato aqui para você Que o céu está dando amizades Para alguém daqui Amém Você vai sair desse congresso Com alguém pegando Na tua mão E dizendo assim Amiga Eu vou orar por você De madrugada Amigo Estou contigo Eu sei das promessas Que Deus tem na sua vida Eu sei da visão Que Deus tem te dado Eu sei do louvor Que Deus tem colocado Nos teus lados Eu estou com você É fim da gente Que dá isso Que gosta de dizer assim É na igreja A gente não tem amizade sincera É na igreja Gente eu fui mais machucada Sabe por quê? Porque o reino de Deus É movido a comunhão A igreja de Cristo É perfeita O corpo de Cristo É perfeito No sentido de que Ele é o cabeça Se ele é o cabeça Tem perfeição no corpo Agora as imperfeições Pode deixar que ele trabalhe Nas imperfeições No sentido humano Aqui está cheio de gente Imperfeita Jesus disse Eu vim para os doentes Os santos não precisam Então levanta tua mão Que eu vou profetizar Que o Senhor Dê para você Amizades e amigos E vista a coraça Amadora Combata com você Em guerras Alguém que vá com você Para conquistar Uma promessa Que ele ainda não tem a dele Mas quando ele precisar de você Você vai estar pronto Forjado Experiente No salto do momento O Moisés vai dizer assim Ensina-me a contar Os meus dias Para que eu alcance O coração sabe Na versão mais próxima Ao original Está escrito assim Ensina-me a avaliar Os meus dias Para que eu possa Adquirir experiências Contar os dia a dia Viver intensamente Cada dia 24 de agosto Nós temos os dias De maneira anual Aniversário Fazemos um balanço No final do ano Aí a gente Moisés se aglutando Que é difícil A gente fazer um balanço Do dia a dia Ele fala assim Senhor ensina-me A contar os meus dias Eu preciso fazer um balanço E avaliar O meu dia a dia Para que eu aprenda Com as experiências Para que adquire experiências Aí vem a mente Ele posiciona a vela Então as nossas guerras Servem para nos tornar valentes Experimente e experimente Para a gente aprender a posicionar-nos Em qualquer circunstância Em qualquer circunstância Seja desfavorável Então para chegar Ao meu destino Voltando para o texto Então vão comigo Simeão E os dois Sobrem Os dois E eles começam a conquistar Aí Deus vai dizer Que eles querem 10 mil frezeiros 10 mil cananeus E Deus começa a cumprir E eles começam a ganhar Todas as guerras No monte eles vão Percebem-se que Judá não está só Pesco um segredo Não vá sozinho Não tente guerrear Guerras Sozinho Olha ao Senhor E peça ao Senhor Direção Que o Senhor Envie alguém a dedo O céu tem prazer Que a gente Guerre em comunhão O céu tem prazer Que o crente anda Em comunhão Porque você chega Muito mais além O que é que o O sábio Salomão vai dizer Bom é andar Dois o que? Um Se um cair o outro O cordão de três dobras Não se quer Para fazer o frente Chega numa cidade Chamada Bezeque Ali dentro Tem um rei chamado Adônio Bezeque Adônio Bezeque Adônio significa Senhor Senhor Que agora O Deus e o trovão Traduzindo para Nosso português Amém Amém